De onde surgiu essa história de mais 5 disciplinas no Exame de Onde? Em 2018, foi aprovada a Resolução nº 5 do Conselho Nacional de Educação, que prevê as disciplinas do curso de Direito e substituirá a Resolução nº 9 de 2014, que atualmente está em vigor. Com essa nova resolução, novas disciplinas serão incluídas na grade curricular da Graduação de Direito e, portanto, podem ser cobradas no Exame de Onde. Essas alterações deveriam ter entrado em vigor já em 2020, mas foram adiadas para dezembro de 2021 por conta da pandemia. Então é possível que essas mudanças já estejam no próximo edital do Exame de Ordem, o Exame 35. E esse edital do Exame 35 está previsto para ser publicado em junho.